A prioridade do Amazonas é o combate à pandemia de Covid-19. Mas o foco vem sendo desviado. Neste dia 3 de junho, a Assembleia Legislativa aprecia um veto do governador ao PL 153-20. Esse projeto de lei quer romper o contrato de concessão da Cigás, a distribuidora de gás natural. E por que esse PL é ruim para o Amazonas? Ele vai reduzir a arrecadação do Estado. Vai prejudicar o consumidor, afugentar investimentos e gerar ações de inconstitucionalidade. Afinal, o que você precisa saber? A Cigás não produz nem comercializa o gás natural. Logo, o gás vendido não é da Cigás. Quem diz o oposto tenta te enganar. Outra coisa, a Cigás não tem nada a ver com os investimentos em exploração de gás autorizados pelo governo. O papel da Cigás é o de movimentar o gás com eficiência, qualidade e segurança. E também de desenvolver o mercado e expandir a rede para diversos consumidores. Agora, a verdade. O Amazonas só terá mercado livre quando houver mais empresas ofertando gás. Mas isso depende da Petrobras e do governo federal. Por isso, peça ao seu deputado estadual para manter o veto ao PL 153-20. Ele traz prejuízo ao mercado, às indústrias e ao Estado. ABGAS, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Em defesa do consumidor.